Fala devs e devas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o conteúdo é bem interessante, principalmente se você tá querendo entrar na área de desenvolvimento de software, é necessário você ter ciência, ter conhecimento de como ser um profissional diferenciado e disputado no mercado de trabalho. Então um dev fora da curva, como muitos falam. Eu vou dar todas as dicas aqui para você ser um profissional de destaque desde o início da sua trajetória e se você já é um dev, já entrou nessa área, como você pode se diferenciar para conseguir escalar mais rápido ainda nessa área que é tão promissora no mercado atual. Então vamos nos basear também, eu vou fazer comparativos com o filme O Jogador Número 1. Me diz aqui nos comentários se você já assistiu esse filme. Esse filme é muito, muito bom, principalmente se você gosta de realidade aumentada, metaverso, ele traz, ele é de 5 anos atrás e ele já traz toda essa ideia de como pode ser, quais as possibilidades que seria viver no mundo assim, viver um mundo em que a maioria das pessoas estão mais interligados lá no mundo virtual do que no mundo real, na vida real. Então eu vou trazer algumas referências e alguns insights desse filme. E se você não assistiu, tudo bem, fica como... Anota aí no caderninho para você assistir, faz muito sentido e muito bom também para você ter uma experiência de como as pessoas estão pensando em implementar o metaverso. Eles pegam muito baseado trabalho também nesses filmes, que já traz uma questão do futuro, de uma evolução e etc. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Então a gente tem aqui o primeiro requisito que a gente fala bastante, bate bastante na tecla, é que um profissional diferenciado, principalmente na área da programação em si, é um bom profissional que tem software skills. quais seriam essas software skills mais desejadas? Comunicação, unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso até. Comunicação é a primeira, é a primeira coisa que você tem que pensar em questão de software skills para um desenvolvedor, é a comunicação. Por que a comunicação em si? Porque sabemos que é uma parte muito delicada, digamos assim, que o profissional tem dificuldade de se desenvolver. A comunicação não é uma comunicação tão técnica, né? O profissional de TI que sabe se comunicar de uma forma não só técnica com outros profissionais que não têm conhecimento técnico sobre aquilo, ele se destaca por conseguir transmitir a ideia, trazer o raciocínio e fazer com que todos compreendam o que ele está ali dando como sugestão ou até mesmo interligando ali os pontos para que aquela solução seja dada e esclarecida, deixar mais claro para todos os profissionais, independentemente se eles são mais técnicos ou não. Então, a comunicação tem esse poder de trazer clareza sobre o negócio, sobre o assunto, sobre o problema e sobre a solução. Então, desenvolver isso desde o início se faz muito fundamental. Quando eu entrei, por exemplo, na área lá em 2008, as pessoas não falavam muito que um desenvolvedor tinha que saber falar e se comunicar. Pelo contrário, ah, o desenvolvedor ele é introspectivo, ele é um profissional que não conversa com outras áreas, ele só faz o que é mandado e pronto. Só que hoje, assim, na prática, a atuação do profissional desde a parte ali de solução, pensamento do problema, análise da questão, até chegar de fato a parte de codificação, a parte técnica, né, ali a hard skill que o desenvolvedor já tem, traz um processo, né, desse processo de gerenciamento de produtividade diferenciada quando é um profissional que tem uma boa comunicação. Então, às vezes você vai até encontrar profissionais, quando você já estiver atuando na área, que às vezes eles são muito bons, muito bons mesmo em comunicar, em esclarecer. Eles se vendem muito bem, mas não tem tanta expertise na hard skill como tem na software. Então, a gente tem que equilibrar. Um bom profissional é aquele que tem os dois ali, mesmo que não seja tão bom tecnicamente, mas que ele seja um profissional ok tecnicamente, mas ele tem uma software skills. Então, ele dá um equilíbrio aí na sua carreira, ele dá um equilíbrio na sua questão de visão, né, de mercado de profissionalismo. Então, gente, embista desde o início em software skills pra você que deseja ser profissional da área de programação, né, ou seja, ser um programador de software, porque isso vai fazer diferença na sua carreira, principalmente se você tem desejo de alavancar profissionalmente. Relevância. Eu coloquei aqui até esse ator do filme, o jogador número 1. Se você não assistiu, assista o jogador número 1. Relevância. No filme, especificamente, ele mostra, né, que ele se propõe a ganhar o prêmio lá, que eles sugerem, dando spoiler aqui. E ele gera uma relevância. A partir do momento que ele consegue, né, ganhar e passar das fases e demonstrar que ele é um potencial ganhador ali, um jogador ganhado pra aquela disputa, ele fica famoso, né, ele se mostra relevante. Então, as pessoas começam a olhar pra ele. E um profissional na área de TI é a mesma coisa. Quando você é muito bom no que faz, não adianta ser só bom. Juntada a software skills que eu acabei de falar, você se destaca. Por quê? Porque a sua comunicação e a sua parte técnica, juntas, vai trazer muita relevância pra você. Você já viu algum profissional que às vezes ele é muito bom, mas ele não é reconhecido? Por quê? Porque ele não comunica, ele não sabe falar, ele não aparece nas reuniões. Então, é que nem aquela famosa frase, quem não é visto, não é lembrado. E isso é bem real. Eu lembro que sempre ouvi muito essa frase, principalmente porque, quando eu mais nova, eu era muito tímida, pouco comunicativa. E também, naquela época, eles não falavam tanto que um programador tinha que, né, estar mais próximo do negócio e tudo mais. Então, a gente tinha essa visão mesmo de que tá tudo ok, tá tudo certo. Mas, quando eu comecei a querer alavancar minha carreira, eu comecei a sentir a dificuldade na parte da software skills, justamente por quê? Porque não adiantava ser boa tecnicamente. Algumas pessoas sabiam que eu era boa. Não era todas as pessoas que sabiam que eu era boa. Então, quando eu queria pedir uma promoção, pedir um aumento, pedir alguma coisa, o meu chefe direto podia até ter ciência de como eu era boa, mas eu não sabia com o quanto eu era boa. Então, ele, às vezes, até não me dava a oferta que eu queria de aumento, porque ele não tinha, né, eu não tinha uma relevância, eu não tinha uma visão ali dentro da empresa de, ó, aquela profissional. Então, eu era, naquele meu mundinho, eu era boa, mas fora dele ninguém me conhecia. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que eu precisava me desenvolver naquela software skills que eu não tinha, mostrar relevância daquilo que eu entregava, como o meu trabalho. Então, às vezes, a empresa perde muito profissional e só dá, como se disse, já viu algum profissional que saiu da empresa porque não quiseram dar aumento, ou deu um aumento que não era necessariamente o que ele esperava e conseguiu uma outra oportunidade, porque essa área é assim, né, toda hora tem uma oportunidade interessante, e aí saiu. Depois que saiu, passou um tempo, foi vendo a falta que fazia aquele profissional e foi se ver que ele tinha uma relevância, né, naquela parte técnica ali, que era imprescindível ali que alguém agora vai se destrinchar, se virar nos quatro para conseguir fazer o que aquela pessoa saiu fazer. Então, acontece demais isso. E isso se dá pela relevância. Então, é muito bom você ter relevância onde você trabalha para a questão de ter essa autoridade, ter essa visibilidade e também alavancar, né, os degraizinhos aí da sua trajetória. E a gente chega na parte da sinceridade. Coloca aí nos comentários se você já conheceu alguém nessa situação que eu falei anteriormente da relevância que já saiu da empresa. Coloca aí eu já. Independentemente se não for na área de... Você não exerce em área de programação, mas é muito visível em várias áreas, né, que algumas pessoas só se veem relevante. A empresa só vê a relevância dela depois que ela sai, né. A sinceridade. A sinceridade é fundamental desde o momento da entrevista. Então, às vezes, você fica com medo de falar que você não sabe, que você não tem conhecimento sobre tal assunto que foi perguntado. Então, desde esse momento, quando você tem sinceridade na entrevista, é uma das chaves já para eles acharem que você sabe, né, ser sincero e daí te contratar. Mas essa sinceridade tem que permanecer também no seu dia a dia de trabalho. Ou seja, quando você estiver pareando com alguém, para quem não sabe, pareamento é quando a gente compartilha a tela, né, com outra pessoa e vai codificando ali, compartilhando a tela. Então, chama de pareamento. Ambos os programadores conseguem discutir e codar ali simultaneamente. E nesses momentos, às vezes, quando você é muito iniciante, você é júnior, você tem aquele receio, né, que um sênior, um pleno está olhando seu código, aí você fica, dá um branco na cabeça e você não sabe o que faz. Você fica com aquele medo, né, de, ai meu Deus do céu, ele está olhando o que eu estou fazendo, eu sou uma fraude e começa. Mas a sinceridade também não precisa ser tão grande no sentido de, putz, vou falar que eu não sei, pronto, ele que me mostra a tela, ele que pode. Não, você tem que se mostrar proativo, você tem que fazer o que você tem que fazer, né. E a sinceridade é só no sentido de, olha, me ajuda aqui nessa lógica, eu não estou conseguindo. Ah, é a primeira vez que eu faço isso aqui, você pode me dar um help, você pode me orientar, me instruir, eu vou codificando aquilo e você vai me instruindo. Então, essa é a sinceridade, né, a sinceridade de que você não sabe, mas você está disposto a aprender. Não a sinceridade de, ah, eu não sei e eu também não vou fazer, porque eu não sei, então me mostra aí como é que faz. Então, você tem que ter essa sinceridade de proatividade. É sincero, mas é proativo. Não é só sincero e preguiçoso, tipo isso. Então, isso também é muito importante, porque tem pessoas que é muito sincera, mas também não se demonstra ali que quer evoluir sobre aquilo que não domina. E já tem aqueles que é sincero e sabe, sim, mostrar, né, que quer aprender justamente aquela parte que não tem de domínio. Agora, a questão da unidade. Chegamos aqui na unidade. No filme tem uma parte que esse jogador número 1, ele sempre quer jogar sozinho. Ele fala que não joga em equipe, que ele não sabe jogar em equipe, ele só sabe jogar sozinho. Em um certo momento, ele vai entender que ele precisa de uma equipe, que ele precisa de pessoas dando suporte. Porque, às vezes, a gente olha como um mundo de competição, né? E, de fato, é um mundo de competição. Qualquer área profissional sempre tem as suas competições internamente. E no filme não é diferente, né? Ele entende depois, no meio do jogo, que ele precisa da expertise da menina ali, como desvendas, charadas, do outro que sabe lutar melhor, do outro que sabe onde tem os facetes ali para conseguir passar da fase e etc. Então, a gente vai entender que na área da procuração não é diferente. Tem uma pessoa que vai ser mais esperta em fazer certas partes, outra em outra. E o que vai gerar de ganho, não só para você profissionalmente, né? De relevância profissional, mas é a questão de você saber unir o time. Pegar os pontos fortes de cada um e saber todo mundo trabalhar em conjunto. Então, tipo, ah, eu não sei fazer tal parte, mas fulano sabe e é muito bom. Vou pedir ajuda, ele vai me ensinar. E quando ele precisar da parte que eu sei que ele não sabe, não domina, e eu que domino, eu vou lá e ajudo. Então, essa é a parceria. Ah, eu preciso sair mais cedo, mas eu tenho que fazer um deploy. Não, eu vou estar aqui, pode ir lá, né? Eu ajudo a equipe aqui, pode ir lá. Então, é tipo isso, parceria, sabe? Essa unidade, ela fica tão visível para o grupo que você não precisa nem expandir para fora. Porque quando vêm reviews, vêm daily, vêm one-on-ones, você vai ser citado por fazer parte desse time que tem unidade. O time se ajudando, ele cresce tanto que ele fica até mais forte e visível para a empresa. Então, todos os profissionais têm a visibilidade. Não é só fulano é o destaque. Já viu aqueles times que sempre falam, ah, o time é unido, mas é fulano ali que é o destaque. Como se fosse o líder, né? Sempre tem um que se destaca. Mas o interessante é que esse que se destaca não desmereça a credibilidade. Porque é a questão da unidade de time. Então, você não tem que ser visto como o cara que faz a galera ser unida. Não. Tem que ser visto como o que puxa essa questão da unidade. O que incentiva. O que traz e fortalece a parte que traz visível a parte que o outro domina. Que você também ajuda essa pessoa a evoluir. Então, essa é uma das coisas que se destaca bastante um profissional fora da curva. Aqui é boas ideias. As boas ideias, elas são o quê? São quando... Exemplo, né? Você estuda e você consegue dominar muito bem de um assunto. E quando vem um momento que precisa trazer uma solução de um problema real, você consegue trazer boas ideias. E você também consegue unir boas ideias. Que já vem da fase anterior que eu estava falando de unidade. Unir boas ideias. Ou seja, às vezes você teve uma ideia de uma solução legal. Você compartilhou com o time. E o time trouxe alguém ali dentro. Uma outra visão que paralela a sua dá para mesclar e trazer boas ideias. Então, é você ser aberto também para melhorar a sua ideia. Não só querer que a sua ideia prevaleça, a sua solução prevaleça. Então, boas ideias é quando você sabe pegar o que de fato é essencial. O que... Ah, isso aqui... A ideia desse cara aqui é melhor que a minha. Então, a ideia que ele colocou nessa parte aqui, juntada com a outra parte aqui que eu pensei, vai ser melhor. Então, é isso. Não é só ter a ideia. É saber colocar todas as ideias e gerar uma boa ideia a partir disso. Aqui ficou um pouco cortado, eu vou ler para vocês. Mas aqui é a questão do foco. O foco... Eu peguei uma parte aqui do Warren Buffett. Para quem não sabe, é um grande investidor no mercado financeiro. E ele fala bem a seguinte frase. Traz... Ele traz uma dica, né? De que você deve fazer uma lista de 25 coisas que mais gosta e escolher 5 para manter o foco. O que ele quer dizer com isso, né? O que te faz ganhar não é deixar as outras 20 atividades. De tirarem o foco das suas 5 atividades principais. Então, manter o foco em uma atividade. O que quer dizer? A gente, às vezes, é bom em várias coisas. Porque a gente gosta, né? Então, você é bom... Vou supor, se você é um back-end. Ah, eu sou muito bom no banco. Eu sou muito bom em pensar logicamente na solução. Eu sou muito bom em, às vezes, fazer uma partezinha ali de front que eu domino até bem. Então, você vai listando 25 coisas que você é bom. Pode ser dentro da área e fora dela também. Ah, eu sou muito bom na comunicação. Então, quando é para falar alguma coisa, eu sou muito bom para demonstrar e expandir essa explicação sobre a solução, etc. Mas, se você pegar de várias coisas que você é bom dessas 25, que você listar 5 e dar mais foco a elas, você vai ser muito melhor ainda. Por quê? Não significa que você é bom em 25 coisas. Você nunca vai ser bom necessariamente em uma coisa específica. Enquanto você diminui essa lista, né? Tipo, para 5. Dessas 5, você consegue dar foco em uma. Uma, você vai ser muito bom. E nas outras 5, você vai ser bom. E nas outras 20, que você não deu tanto mais atenção, tanto foco mais. Você é bom, mas não necessariamente porque o seu foco não está mais naquilo. Então, quando a gente foca literalmente. Ah, eu estou entrando na área da programação. Não sei para onde entrar. Eu vou para front, eu vou para back. Fica naquela indecisão. Tá. Aí você pode pensar. O que tem que aprender no front? Ah, HTML, CSS, JavaScript, nosso tipo de programação, um pouco de banco de dados ali para ter noção. Beleza. O que eu tenho que aprender em back? Ah, a mesma coisa do front. Agora eu vou focar em uma linguagem específica. Se não for JavaScript, eu vou escolher outra. Lógica de programação tem que ser bom, né? Raciocínio lógico. Banco de dados tem que melhorar e me aprofundar mais, porque isso eu vou usar muito. E aí você pega as ferramentas. Ah, eu tenho que ter uma ferramenta X, Y, Z, que eu vou mexer. Eu sou bom no post, mas eu sou bom no framework X. E aí você vai vendo. Dessas, qual você... Se você pudesse escolher uma coisa só. Ah, eu acho que JavaScript. Eu amo JavaScript. Eu acho que eu ficaria muito bem nela. Ou então, não. Eu gosto muito de banco de dados. Então, eu vou partir para ela. Então, você já sabe que o sonote seria mais para o back. Ou então, o sonote, se for a JavaScript, vou para o front. Eu gosto de ler algo. Eu gosto de criar... Eu sou criativo. Eu gosto de pensar na tela e já desenhar aquilo. Então, quando você dá foco numa coisa, fica muito mais fácil de você crescer e se aprofundar e ser bom naquilo. Então, seja bom pelo menos em uma coisa só, porque você vai se destacar por isso. Entende? Então, se você for um back-end, por exemplo. Ah, eu não sou tão bom no banco de dados. Não. Me viro, faço o básico. Mas, na linguagem de programação, você é Sharp e eu sou fera. Então, você se garante nisso. E, em algum momento, na sua área de trabalho, no seu campo de trabalho, vai precisar ser o cara que todo mundo sabe para quem recorrer. Ah, fulano manja muito bem disso aqui. Não tem sempre um assim? Ah, o ciclano manja muito bem. Ah, aquele back-end ali, manja muito bem aqui de banco. Vamos aprender com ele ali, que ele faz um relatório de consulta muito bom. Então, o foco é quando você estiver de uma área especializada, que você se sente preparado para trabalhar com aquilo. Seja back ou front, você pega uma parte daquilo que você tem que fazer, tem que aprender e seja bom nela. Tá? Isso destaca muito o profissional. E as habilidades analíticas. Cortou aqui também. Tá? Bem silencioso. As habilidades analíticas é o quê? Quando você tem uma análise... Tanto... Quando eu falo analítica, eu levo para o sentido crítica, mas não de criticar, mas de pensar de uma forma criteriosa. Então, ah, tem uma solução X e Z, pediram para eu criar isso aqui. Não é só pedir e você começa a codar. Não. Você vai pensar. Pera aí. Vai analisar o contexto. Vai ver se faz sentido. Porque nem tudo que é proposto é possível e nem tudo que é possível no sentido... Ah, eu não vou poder fazer. Não. É possível no sentido... Realmente é isso aqui? Lá na frente não vai ser um retrabalho? Será que é isso mesmo que eu tenho que criar? E se questionar, sabe? Ser bem analítico sobre aquilo que te pedem. Ah, então antes de eu colocar a mão na massa, codificar, fazer uma entrega para lá na frente, eu ver que não fazia sentido, não tinha lógica. Ou no meio da quantificação, ó, isso aqui não é essa regra, isso aqui não pode ser dessa forma, etc. Então, antes de codificar, você ter esse pensamento, essa análise crítica sobre o que estão te pedindo para fazer. Porque aí, olha só como é interessante. Quando você tem essa habilidade analítica, antes mesmo de colocar a mão na massa, você já consegue levantar todos os requisitos, tudo o que... Pós e contra sobre aquilo que você tem que fazer. E aí, as pessoas já vão ver, ó, bacana, você não precisou nem gastar dois, três dias, uma semana, uma sprint inteira para chegar e falar que não fazia sentido, que não ia dar certo, que não ia poder evoluir. Então, isso é um diferencial também para um profissional fora da curva, é habilidades analíticas. E... Por hoje, thank you. Ficou cortada aqui também de novo. Tá mesmo. Deixa eu ficar aqui embaixo. E essas são as dicas, assim, anota, coloca no papelzinho e coloca para a vida. Porque são habilidades que você precisa desenvolver para ser um profissional fora da curva. Ah, Shirley, eu não tenho experiência, eu nem entrei nesse mercado. Isso já é um diferencial, porque você já tem conhecimento do que é necessário para você se diferenciar no mercado de trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não perca os próximos. A gente vai ter uma temporada aí de vídeos muito legais para o seu crescimento profissional, mesmo que você ainda não seja da área. Então, e que se você for da área, já vai acrescentar bastante. Se você não for, dá para aplicar muita coisa. E no grupo do Telegram, eu fiz um ebook com a lista de todos os livros que eu recomendo técnicos. Tanto para níveis iniciantes, intermediário e avançado. E também livros para o seu crescimento profissional e pessoal. Porque aí você consegue desenvolver melhor as suas software skills também. Então, esse ebook está disponível dentro do grupo lá do Telegram. Eu vou até mandar novamente, caso você não encontre tão fácil, porque já tem bastante conteúdo. Não perca os próximos vídeos. Está vindo muito conteúdo legal para vocês. O nosso evento está chegando dia 6 a dia 8. Se você quiser participar, clica e coloca o seu e-mail aqui para você ser notificado com todas as novidades que eu vou trazer sobre o evento que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 agora de fevereiro. Então, nesses três dias eu espero vocês também. Se inscreva no YouTube aqui, se você não é inscrito. E já ative o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? Então, é isso. Grande beijo e até a próxima.